Em Darksides Gênesis, os Netflix voltaram à vida, mas eles não foram derrotados? A Stati conseguiu alguma proeza? Explique isso aí, Menkai. Calma, eu vou explicar. Após você compartilhar esse vídeo, clicando no like. Chega mais... Está pensando em como sair da pirataria e não gastar muito? Conheça a plataforma GVG Mall, que já está há mais de 10 anos no mercado com venda de chave de jogos e software. Use nosso link que está na descrição ou nos comentários fixados. Adquira sua chave original do Windows ou o pacote Office. Não perca tempo. Com nosso código GAS, você receberá um desconto exclusivo. Acesse o site ou clique no link na descrição. Chega mais... Eu sou Menkai, seu anfitrião de histórias e explicações cronológicas. Se você curte Darksides, pô, chega mais e vamos lá para o vídeo. Qual era a aparência de a Stati? A aparência de a Stati entre os anjos é bem diferente, parecendo uma mistura de leão com asas de anjo. Meio parecida com a esfinge grega. Essa forma dela não é natural. É o resultado de uma mudança para o lado ruim e uma transformação em monstro. Em Darksides 3, Abaddon passou por essa mesma situação, após ser corrompido e não tendo chance de retornar. Ele aceitou o convite de Lilith e se tornou o destruidor, com uma aparência monstruosa, tipo um dragão. Quem era a Stati, afinal? A Stati fazia parte da Fenguard. Era tenente de Abaddon e lutou ao lado dos quatro cavaleiros do Apocalipse contra os Néflins no Éden. Caso você não saiba do que estou falando, eu me refiro à guerra que eliminou a raça dos Néflins. Uma curiosidade, a palavra Feng ou Fain pode se referir a um templo ou lugar sagrado. Os guardiões da Fain sugerem uma ordem ou grupo encarregado de proteger esse local especial. Aparentemente, podemos dizer que esse tal local poderia se referir justamente ao Éden, do qual foi destruído na guerra contra os Néflins. Uma das coisas que podemos observar e talvez podemos até supor é porque ela estava justamente nesse local, antes dela ficar louca e ficar putinha da vida. Isso a gente vê lá em Darkside Genes, que é o local onde a gente encontra a Stati. Então podemos dizer que a Fenguard guardava este local sagrado que era referido como Éden. Apesar disso não ser informado, não ser colocado em pauta, mas se você parar, pensar e raciocinar, você vai levar em consideração que o Éden era algo muito sagrado, tanto para os anjos como para os próprios humanos. No entanto, foi devastado depois da guerra entre os Néflins e os anjos e os demônios. Foi uma bagunça só. Bom, na verdade, foi só entre os Néflins e os anjos. Lembre-se que os Néflins queriam reivindicar o reino do Éden para eles. Pelo que se sabe, Abaddon deu a entender que tinha um carinho especial por ela e que foram amantes em algum momento. No entanto, ficar responsável por guardar túmulos de um reino deixou a guerreira nobre um meio louca, permitindo que coisas ruins acontecessem. Isso a levou a se unir a Lúcifer para escapar do Éden já morto. Só um detalhe, a suposição dela ser amante ou haver alguma relação com Abaddon é uma mera especulação. Até onde se sabe, Uriel é a que mais se encaixa nesse aspecto de romance. Cara é pegador. Talvez você deva ser perguntado por que então Guerra se surpreendeu em Darkseid 1, quando Azarel mostrou o restante do Éden. Provavelmente o cavaleiro acreditava que depois de sua última visita, ele não existisse mais. É lógico que o Vigia não tinha ideia desses acontecimentos, por isso ficou surpreso. Ou ele estava fingindo. Eu acho que ele estava fingindo. Que tipo de acordo foi esse? Ela teria liberdade das suas tarefas e poderia criar um exército com os mortos do Éden. Em troca, ele teria acesso à antiga casa da humanidade e sua alma depois que ela morresse. Isso lembra alguma coisa pra vocês em Dark Genesis? Com os Lordes? Em Darkseid, toda proposta feita para os Lordes e antigos inimigos sempre, sempre vem com preço. E esse preço é a vida. Cuidado, jovens, com promessas de quem te garante benefício sem avaliar as consequências. Dito isso, será que valeu a pena ela ter deixado sucumbir a essa atmosfera maligna? O preço foi alto até demais. E no final, ela acabou se ferrando, pois despertou a fúria do Guerra. E em Darkseid Genesis? Investigando as ações de Lúcifer em um reino isolado, Strife e War foram atacados por um exército de Néflins mortos-vivos, anjos corrompidos e anjos negros. Olha, eu não queria estar na pera de Astat nesse dia. Pode crer. Os cavaleiros ficaram putos, porque os anjos profanaram os corpos dos Néflins. Por essa razão, War e Strife meteram a porrada nos cadáveres de seus irmãos e, oh meu Deus, tadinha da Astat. Tomou um couro bonito. No começo, eles planejavam levar a Astat de volta para o conselho, mas ela provocou guerra. Eita, rapaz. Olha quem ela foi provocar. Péssima ideia. Sem misericórdia para você. Toma aí para alagarecer, para ficar esperta. Agora vem a pergunta e a dúvida do vídeo. Então, Astat não reviveu os Néflins da Guerra Antiga? Não. Segundo a história do game, Astat provavelmente deve ter usado algum tipo de necromancia para que pudesse invocar os cadáveres do Néflin. Ou você acha que foi alguma outra coisa? Se você acha, já posta nos comentários aí a sua dúvida ou a sua opinião. Você, jovem, sabe melhor do que ninguém que todos os Néflins que foram derrotados na Guerra Antiga estão no colar do Morte. Com exceção do Orea, Absalom, que de alguma forma escapou desse destino, como visto em Darkseid 2. Ah, caso queira conferir, assista ao vídeo onde conto a história de Darkseid 2 depois que você terminar esse vídeo. E a personalidade dela? Astat já foi um anjo legal, preocupado com o pessoal que servia com ela e especialmente com Abaddon, o comandante. Mas essa Astat boa se foi, ficou maluca, corrupta e meio demônio. Ela ficou convencida e hipócrita, dizendo que os seres que ela comandava eram só dela. E chamou os cavaleiros de traidores do próprio povo. De certo ponto, ela não mentiu. Até porque os cavaleiros traíram sua raça. Quando eles se voltaram e eliminaram todos eles na Guerra Antiga. Porém, porém, foi por uma boa causa. Bom, para os humanos sim, para os Néflins, eu só lamento. Com anos de experiência como guerreira para as Legiões do Céu e poderes do Pacto com Lúcio, Astat foi uma oponente forte. Meu amigo, ela deu trabalho, viu? Deu trabalho, pra caramba. Ela era a melhor guerreira de Abaddon na Fenguard. Ela achava que podia derrotar dois cavaleiros, enquanto trazia de volta seus irmãos que morreram. Meu Deus do Céu, ela pensar que poderia tancar dois cavaleiros? Meio complicado aí, mano. Só na cabeça de Astat, ela achava que fosse possível tancar dois cavaleiros. E para o desgosto dela, guerra estava nessa equipe. O mais justo, o mais porra louca, o mais fodão, o mais temperamental. O cara que tancou três. Eu disse três cavaleiros. Que por sinal, são exageradamente muito fortes. Então me diga, como ela sonhou tão alto assim? Sonhar não é proibido. Pessoal, vocês não têm ideia do qual forte é esses cavaleiros do Apocalipse em Darkseid. War, ou guerra, já mostrou sua força. Morte, xiii rapaz. Nem se fala. Fúria, apesar de ser a mais fraca, ainda assim, ela é forte pra caramba. O único que não demonstrou ainda sua força foi o Strife. E nem mencione o Gênesis. Eu me refiro a sua campanha solo. E eu espero que venha. Afinal, sonhar não é proibido. THQ, por favor, traga nosso Darkseid 4. Depois de mencionar o qual forte é o Cavaleiro Guerra, você deve estar pensando. Por que eu não me inscrevi no canal e deixei aquele like para compartilhar este vídeo, rapaz? Assim você nos apoia e me ajuda a trazer novos vídeos. Gostou do conteúdo? Gostou dessas informações? Comenta aqui embaixo. E vamos debater. Vou deixar mais dois vídeos para você assistir, rapaz. Um grande abraço do Menkai. Fica com Deus e chega mais.